Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. A paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e hoje nós vamos orar para que o Senhor abra todas as portas da sua vida e libere todos os obstáculos dos seus caminhos. Hoje nós vamos orar com fé para que o poder de Deus te abençoe de todas as formas para você realizar todos os seus sonhos e projetos. Então já coloque o seu nome junto com o seu pedido de oração aqui nos comentários e nós vamos orar e entregar todos eles para Deus. Curta e compartilhe essa mensagem para nos ajudar a continuar levando a palavra de Deus para mais pessoas. E vamos profetizar com fé a nossa frase da vitória. Senhor, abençoa minha vida e autoriza a minha vitória. Em nome de Jesus. Escreva mais uma vez e repita durante todo o seu dia. Senhor, abençoa minha vida e autoriza a minha vitória. Em nome de Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 5 de julho de 2021. E vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te agradecer por nos sustentar até hoje e por nos permitir desfrutar de mais um dia em Tua presença. Que nesta manhã o Senhor venha nos ensinar com a Tua sabedoria e nos mostre tudo o que precisamos para seguir adiante. Que a Tua justiça direcione as nossas escolhas e que as Tuas palavras nos confortem o coração. Que a Tua luz ilumine toda a escuridão do nosso caminho e que renove a nossa fé em Ti. Que a Tua bondade nos acompanhe e nos ampare nos momentos mais difíceis. Que o Teu poder nos fortaleça e nos traga a coragem para enfrentar de pé os desafios que aparecem. Que o Teu amor nos traga a certeza de que as Tuas promessas irão se cumprir em nós e que a Tua tranquilidade nos ajude a caminhar em paz. Que o Senhor nos livre de todo o perigo escondido e dos inimigos cruéis e violentos. De todo o assalto, acidentes e balas perdidas deste vírus mortal. E de tudo o que não pertence a Ti. Que a Tua fartura abasteça o nosso lar e que encha a nossa mesa com a Tua provisão. E que nesta semana o Senhor sempre esteja ao nosso lado. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pôr nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos estar no centro da Tua vontade, para sermos guiados e protegidos pela força do Teu Espírito Santo. Toma, Senhor, a nossa vida nas Tuas mãos e faça a Tua obra em nós. Entra com o Teu agir na nossa casa e coloca a Tua unção sobre cada pessoa da nossa família. Abençoa os nossos filhos, meu Deus, e o nosso casamento. Encha a nossa casa com o Teu imenso amor. Derrama o Teu bálsamo de cura, de restauração e de restituição. Esteja, Senhor, sempre presente em todos os momentos da nossa caminhada e não nos deixe sermos destruídos ou exterminados pelas forças do mal. Colocamos em Teu altar tudo o que somos e tudo o que temos, para que a Tua vontade seja feita e que se cumpram as Tuas promessas em nós. Abra todas as portas da nossa vida e nos mostra o caminho a seguir. Prospera a nossa vida profissional e financeira. Traga o emprego de carteira assinada. autoriza a vitória para este processo na justiça. Libera agora esta aposentadoria e fortalece os Teus planos e projetos. derrama as portas com portas do céu e faz chover as Tuas bênçãos de amor, de fartura e de muita prosperidade. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ojes a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 27, versículo 14, e diz assim, Pai amado, em nome de Jesus, nós colocamos em Ti todas as nossas esperanças e Te, te clamamos para que fortaleça o nosso coração. Traga para nós, Senhor, todo o ânimo e disposição que tanto precisamos para continuarmos lutando e assim conquistarmos a nossa abençoada vitória. Muitas vezes, Muitas vezes, Pai querido, nós passamos por situações tão difíceis que não conseguimos esperar pela Tua resposta e pela Tua providência. Nos desesperamos, meu Deus, e deixamos de fazer a coisa mais importante que é orar e entregar todos os nossos problemas a Ti. Então nos fortalece, Senhor, para continuarmos caminhando ao Teu lado em oração enquanto as Tuas promessas se realizam em nós. Não permita, Pai querido, que os inimigos destruam nossos sonhos e que nos impeçam de seguir os Seus passos. Mostra o Teu poder sobre nós e nos revela os Teus propósitos para as nossas vidas. Elimina com toda a força maligna que tentar nos destruir. Quebra, meu Pai, todas as correntes que nos prendem. Tira setas envenenadas de inveja. Corta os laços de morte. Afasta os adversários que querem nos fazer mal. E joga por terra toda obra de feitiçaria, de bruxaria e maldição que fizeram contra nós. Porque aquele que habita no esconderijo do Hortíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo. Fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem traga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro alto o que conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. fataloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço que tome cada pedido de oração que foi feito aqui neste canal e que entregue a esta pessoa a tua benção tão desejada. abençoa a sua vida e a vida de toda a sua família e entrega a ela a vitória de todas as tuas promessas. Derrama o poder do teu Espírito Santo sobre ela para que consiga superar todos os obstáculos para toda a honra e toda a glória do teu santo nome. Agradecemos a ti, meu Pai, e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Amém. 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 Amém.